Olá, tudo bem? No último vídeo que eu gravei, na sexta-feira passada, um vídeo absolutamente inocente, vocês podem dar uma olhada nele, eu coloquei o título de um belo episódio, eu acho. Eu tive uma dificuldade danada para pôr esse vídeo no YouTube, porque o YouTube insistia em dizer que ele era restrito para menores de 18 anos. Agora vocês assistem a esse vídeo, é o anterior a esse, o 197, e me digam por que motivo aquele texto seria restrito para menores de 18 anos. Por fim, eu desconfiei que fosse por causa da imagem de capa dele, de capa não, a imagem que eu coloquei enquanto eu fazia a leitura, que era a imagem de uma capela, de uma igreja. Eu desconfiei, sei lá, vou trocar a imagem, aí deixei uma tela preta, e troquei o nome também, o título que eu tinha colocado era o Risco Salvador, e eu passei para um belo episódio. Aí aceitaram. Enquanto eu insisti com o título, o Risco Salvador e a imagem da igreja, não aceitaram. Não sei se foi coincidência. De qualquer forma, eu não costumo fazer isso, mas vou pedir para você se inscrever aqui nesse canal. Por quê? Porque se isso voltar a acontecer, os vídeos restritos para menores de 18 anos, eles, além de pessoas, só pessoas logadas, logadas, podem assistir, e, obviamente, a distribuição dele é muito menor. Então, se você estiver inscrito, você recebe a notificação do vídeo, mesmo que ele esteja restrito para menores de 18 anos. Se você tiver mais de 18 anos, obviamente. Mas, enfim, de qualquer forma, se você se inscrever, eu vejo aqui, já vi aqui no relatório, e mais de 50% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. Então, se por acaso você realmente tem interesse no meu trabalho, não quer perder porque a plataforma está limitando o acesso, se inscreve aqui no canal. Eu vou deixar também o link do Telegram para você se inscrever lá, porque lá eu posto todos os vídeos, o link de todos os vídeos que eu gravo. E também estou prestes a começar a postar uns áudios lá. Quem estiver inscrito vai saber. Bem, hoje eu vou falar para vocês sobre a primeira mulher que exerceu governança em terras brasileiras. Pelo menos a primeira mulher europeia. Pode ser que tenha havido algum tipo de liderança feminina entre os índios. Eu não sei. Quem foi essa mulher? O nome dela era Brits de Albuquerque. Ela era filha de um casal de páginas reais, que eram, o páginas real era uma espécie de servidor muito próximo ao rei. Carregava as armas do rei e coisas do tipo. E ela era filha desse casal, Lopo de Albuquerque e Leonor Lopes. Desde muito nova, ela frequentou o passo real. E uma coisa rara para a época, ela foi alfabetizada e tinha um domínio excelente da escrita. O que vai ser muito importante para ela no futuro. Como ela frequentava a corte, estava ali sempre, ela acabou se casando com um homem muito influente, que foi o Duarte Coelho, capitão donatário de Pernambuco, ou da Nova Lusitânia, como ele chamou. Bem, eles se casam e chegam ao Brasil em 1535. No início foi muito difícil, ainda vou narrar para vocês como foram os acontecimentos do desenvolvimento da capitania de Pernambuco, então não preciso me adiantar sobre isso. Mas o que acontece é o seguinte, ela revela uma grande capacidade de adaptação, sem murmurar, se resigna, se resigna e acaba se tornando, se revelando, uma mulher muito capaz de sobreviver, de viver em péssimas condições, para quem estava acostumado com a corte portuguesa. Bem, então ela vivia num barraco, numa choupana de pau a pique, e ali ela teve seus três filhos, com o Duarte Coelho. Durante as quase duas décadas, eles vão trabalhar muito pesado, o Duarte Coelho, sem dúvida alguma, é o capitão donatário mais bem sucedido, mais empenhado, e que mais resultados vai obter do seu trabalho, dentre todas as capitanias, e chega o ano de 1553, 18 anos depois da chegada deles. Nesse ano, eles tomam uma decisão muito inusitada. Eles resolvem que o Duarte Coelho, junto com os três filhos, voltariam para Portugal, os três filhos seriam apresentados ao rei, e receberiam educação. Ela fica, então, governando a capitania, desde sua capital, a principal cidade, Olinda. No ano seguinte, o marido dela morre, o Duarte Coelho morre em 1554, e ela assume definitivamente a liderança da capitania de Pernambuco. Ela vai se revelar uma mulher muito habilidosa, vai receber logo o título de captoa, e ela vai, assim, exercer uma autoridade impressionante. A gente sabe que a autoridade não se impõe artificialmente, então ela realmente tinha essa habilidade de liderar. Ela distribuía muito bem as sesmarias, era justa, ela, enfim, uma grande governante. Bem, os filhos dela cresceram, e quando eles estavam na capitania, ela entregava o governo para eles. Mas como eles praticamente não paravam ali, sempre estavam envolvidos em guerras, em viagens, ela é que, de fato, na prática, exercia sempre o governo da capitania. Ela declarava guerra, ela combatia revoltas militares, e uma coisa interessante é o seguinte, desde 1549, já havia no Brasil o sistema do governo geral, não existia mais o sistema das capitanias hereditárias. Havia ainda as capitanias, mas o regime de governo era governo geral, e a capital, onde ficava o governador, era Salvador, na Bahia. Mas, curiosamente, a capitania de Pernambuco continuou tendo muita autonomia, muita liberdade de governo, e, provavelmente, isso se deu pela capacidade de gestão de liderança da Brits de Albuquerque. Bem, o que mais que eu posso falar? Pernambuco já era a capitania mais rica nessa época, e depois de duas décadas que ela havia chegado aqui, muito próspera, principalmente por causa dos engenhos de açúcar. Tantos engenhos, ela tinha, a família dela tinha os engenhos pessoais, e todos os outros engenhos foram concessões do capitão Donatari e dela, pagavam impostos para o capitão Donatari, então, ele é a família dela, e a capitania, como um todo, era muito próspera e muito rica, sem dúvida alguma, nessa altura, a mais rica e a mais próspera do Brasil. Bem, chegou 1578, e nesse ano, dois dos três filhos dela foram para a norte da África, junto com Dom Sebastião, o famoso Dom Sebastião, e ali, lutaram a batalha de Alcácer e Kibir, e morreram, assim como Dom Sebastião morreu, eles dois morreram nessa batalha. A Britza Albuquerque, demonstrando muita força, supera a morte dos dois filhos e continua governando Pernambuco até o ano de sua morte, em 1584. Então, ela morre, ela era uma mulher respeitada, com autoridade, ela era uma mulher casta, o que diz muita coisa para a época, e uma mulher nobre, uma mulher que trouxe a sua nobreza para essa terra brasileira, que era uma terra selvagem, sob um ponto de vista, obviamente, alguns podem dizer que não, mas enfim, uma terra selvagem, inóspita, e ela trouxe aquela grandeza que ela tinha para cá. Muito bem, quando ela morre, a capitania passa a ser governada pelo seu irmão, Jerônimo de Albuquerque, de quem eu falarei no futuro, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês.